Eu queria iniciar dizendo, esse é um programa que fala sobre os caminhos da esquerda, eu acho que o caminho que a esquerda tem, o grande desafio é construir um caminho para resolver os problemas do povo, resolver o problema da fome que assola esse país, resolver o problema da carestia, a inflação voltou ao Brasil, depois de 21 anos nós estamos novamente com inflação de dois dígitos, resolver o problema do desemprego e para isso o caminho que nós precisamos fazer é tirar Bolsonaro de onde ele está, por isso esse esforço todo, nós que somos dos partidos de esquerda, junto com outros partidos e também com lideranças que não são só da esquerda, de construir uma unidade nesse sentido, você sabe que tem 120 processos de impeachment no Congresso Nacional, o PT é signatário de pelo menos cinco desses processos e desde 2019 nós temos colocado em todas as nossas resoluções do partido que é só a saída de Bolsonaro que vai garantir o resgate do Brasil para o povo brasileiro, portanto a nossa ação é para tirar Bolsonaro, nós queremos que o impeachment aconteça, aliás as manifestações foram convocadas nesse sentido e é isso que une esse espectro de partidos que foram ampliados agora no dia 2, então o PT não acha que sangrar Bolsonaro é a melhor forma não, aliás Bolsonaro é que está sangrando o Brasil, enquanto ele estiver sentado naquela cadeira nós não teríamos solução para a crise e as manifestações do dia 2 elas foram manifestações muito boas e muito importantes, porque nós fizemos manifestações, tivemos em quase 300 cidades no Brasil, a manifestação de São Paulo foi grande, do Rio de Janeiro foi grande, de Fortaleza, de várias capitais, mostrando sim que o povo brasileiro não quer que esse governo continue e é nossa função, é nossa missão exatamente fazer com que as forças progressistas, democráticas vão cada vez mais às ruas e não vai ter outra solução para abrir o impeachment de Bolsonaro se não a pressão popular, povo nas ruas, precisamos pressionar os deputados federais, precisamos pressionar o Arthur Lira para que abra o processo de impeachment, aliás antes das manifestações do 7 de setembro e é bom que se registre que Bolsonaro fez e concentrou em apenas dois lugares, Brasília e São Paulo, nós já estávamos com uma articulação política melhor na Câmara para conseguir o impeachment, mas aí veio a carta do Temer, do pessoal do deixa disso, para salvar a ponte para o futuro, salvar o programa econômico e aí esse movimento dentro da Câmara arrefeceu, mas não vai arrefecer nas ruas não, nós vamos continuar firmes com o propósito de empichar Bolsonaro. Nós estamos chamando para conversar há muito tempo todos os setores da sociedade, fazendo um esforço muito grande para isso, os atos do dia 2 são resultados desse esforço que PT tem feito, PSOL tem feito, PSB tem feito, aliás o PT desde o início junto com PSOL estava nos atos, depois os outros partidos vieram e é isso que nós temos que fazer para tirar Bolsonaro e precisamos sim do apoio do centro, da centro-direita para tirar esse governo de onde está. Não é por outra razão que o presidente Lula é acompanhado, eu tenho acompanhado essas conversas, tem conversado com todos os setores da sociedade, inclusive com os setores políticos. Fizemos viagem já para Brasília, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, conversando com inúmeros partidos, com lideranças de inúmeros partidos, partidos que inclusive lá atrás estavam votando pelo impeachment da Dilma. Claro que consideramos aquilo um erro, era golpe, mas esses partidos também estão vendo a situação que está o Brasil, os crimes cometidos por Bolsonaro. Se eles estiverem conosco é que nós vamos conseguir fazer com que o impeachment passe na Câmara. Por isso o esforço do Lula de conversar com esses setores e o esforço do PT de conversar também. Então nós estamos desde o início abertos a essa conversação. Essa questão da trégua, ela nem existe para nós porque nós já estamos nesse processo. Acho bom que o Ciro Gomes proponha que tenha trégua assim, porque até agora é ele que tem atacado a gente. Então se ele propõe trégua, tem a credibilidade, tem a credibilidade para realmente efetivá-la. E quero dizer que acho esse fato que aconteceu ontem nas manifestações, lamentável. Esse incidente, esse tipo de incidente que aconteceu com o Ciro Gomes, lamentável. O PT nunca estimulou isso. Mas concordo também com o Freixo, que eu acho que a gente tem que ver o que significou o palanque de ontem. A maioria estava ali com o propósito comum, apesar das suas divergências. E construir a unidade nas divergências não é algo fácil, é um processo. E ontem foi um passo importantíssimo para nós termos aquele palanque. O PT tem um grande legado de combate à corrupção. Foram nos nossos governos que nós mais avançamos para que isso acontecesse. A criação da da CGU, a lei de acesso à informação, o portal da transparência, que aliás ajuda muito a imprensa, dando condições para terem acesso às informações de governo. Isso é um grande legado do PT. Nós não temos problema nenhum em debater esse tema à corrupção. Até porque fomos vítimas desse tema numa perseguição durante cinco anos. O presidente Lula enfrentou processos duríssimos, que não foram só judiciais. Foram midiáticos, foram políticos. Durante cinco anos nós estamos tentando nos defender, falar e colocar a nossa versão sobre tudo o que aconteceu. E sempre nos cabia o rodapé do jornal, uma notinha no final de uma grande reportagem. Então foi muito duro lutar pela verdade e lutar pela justiça. Mas foi esse esforço, essa determinação e principalmente do presidente Lula de não ter de versar com a verdade, não querer ir para a prisão domiciliar, não negociar tornozeleira e dizer que a justiça tinha um encontro com ele, que nós conseguimos vencer. Em 20 processos já julgados na justiça, em 20 o presidente Lula saiu vitorioso. Não só os três de Curitiba, em que Moro foi considerado um juiz parcial, em que ele não poderia ter julgado o presidente Lula, que depois ele virou ministro do Bolsonaro, Bolsonaro, saiu de ministro do Bolsonaro, agora está querendo se candidatar a presidente da república. Ou seja, é um juiz que utilizou o judiciário para um trampolim político e tinha o objetivo, destruir o maior líder político popular desse país, destruir o PT. Bom, além dos três processos de Curitiba, o presidente Lula foi inocentado em outros 17. Isso não é pouca coisa, é muita coisa para o volume de denúncias que tinham contra ele. Essas denúncias não se provaram fundamentadas, não tinham provas e foram arquivadas. Então hoje nós podemos dizer o seguinte, o presidente Lula é livre e é inocente. E a operação que foi feita contra ele, contra o PT, contra a esquerda, foi para criminalizar a política. Aliás, tem um dos processos que não foi de Curitiba, que foi julgado em Brasília, aqui em Brasília, do quadrilhão, em que o juiz dá uma sentença ao arquivar a denúncia, era uma denúncia do Janot, dizendo o seguinte, esse processo não tem cabimento, quer criminalizar a política. E depois o próprio Janot, no livro dele, vocês noticiaram isso, reconhece que ele só fez aquela denúncia para ajudar o Dallagnol a dar sustentação ao PowerPoint. Então nós queremos discutir isso, fato por fato, o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu em todos os processos que foram colocados contra o presidente Lula? Quem desviou recursos, quem tem malfeitos, tem que ser punido. O que eu estou falando é que tem muita ação que foi feita contra o PT e contra o presidente Lula que não tem base nisso. Olha, a corrupção você combate com transparência, você combate com informação, com fiscalização e dentro da lei. A Lava Jato não fez isso. Montou um esquema, e vocês viram pela operação Spoofing, de conluio entre Ministério Público, juízas, delações compradas, pegaram pessoas que fizeram a delação, depois desfizeram a delação. Rimos isso, inclusive, recentemente que saiu do dono da OAS. Foi uma barbaridade o que esse juiz Sérgio Moro fez. Ele tem que dizer de onde saiu o dinheiro, porque se não tinha contrato superfaturado na Petrobras, não saiu o dinheiro da Petrobras. Se as empreiteiras pagaram essas pessoas, por que pagaram? Ele tem que dizer e as empreiteiras têm que dizer também. O fato é esse, não saiu do superfaturamento. Aliás, só para você saber, a Petrobras teve superávit lucro operacional em todo esse tempo. O único ano que a Petrobras teve um deste e foi contábil foi em 2014, porque a Pricewaterhouse fez a Petrobras fazer uma depreciação de ativos por pedido da Lava Jato. Aí é claro que não podia ter lucro contábil. E depois disso, a Petrobras teve lucro líquido igual às outras petroleiras do mundo. Então, onde é que ficou o prejuízo da Petrobras disso? Por que o Moro não me explica sobre isso? E outra coisa, Júlio, dizendo que a Petrobras foi o antro de corrupção do PT e tinha gasolina barata, tinha óleo diesel barato, tinha gás de cozinha barato. Agora a Petrobras está um brinco, não tem corrupção e o povo paga R$ 7,00 o litro de gasolina, o povo paga quase R$ 5,00 o litro de óleo diesel, paga R$ 100,00 o botijão de gás. Que tipo de gestão é essa da empresa? Então, vamos conversar. Eu não me importo, aliás, se a Globo News quiser, vocês quiserem, vamos fazer um debate sobre isso, fazer um debate sobre Petrobras, sobre os contratos, sobre a Lava Jato. Era bom até que o Sérgio Moro viesse num debate como esse, porque ele está devendo muita explicação para o Brasil. É uma barbaridade o que foi feito e ele não explica. Aliás, todas as vitórias do Lula, ele não fala nada. Saiu do Brasil, foi embora, agora volta dizendo que quer ser candidato. Isso é brincadeira com a justiça? É um desrespeito. Nós estamos mostrando a verdade e a justiça e ela está prevalecendo. E nós não temos problema em fazer esse debate. Aliás, quero dizer que estou à disposição, cristiano, qualquer um de nós para vir aqui debater. O nosso papel, enquanto esquerda, enquanto dirigentes políticos, é fazer uma convergência para tirar Bolsonaro e esperançar o povo. E nós queremos tirar Bolsonaro para ter outra pauta para o país. Uma pauta em que a gente não tenha fome. Não é possível um país que produz o alimento que nós produzimos, a carne que nós produzimos, ter pessoas catando ossos, ter pessoas comendo pé de galinha ou ter pessoas não comendo. Não é possível um país ter carestia, comida cara para a mesa do trabalhador. Não é possível ter o desemprego que nós temos e a baixa renda. É para isso que a gente está aqui, para lutar para que o povo tenha direito e seja a centralidade de um governo. O povo tem que estar no orçamento da União, tem que estar no orçamento do Estado, tem que estar no orçamento do município. E o rico tem que estar no imposto de renda. É isso que a gente espera e é por isso que a gente está lutando. E a gente espera e é por isso que a gente tem que estar no orçamento do Brasil.